Olá, alunos do primeiro ano A! Na nossa aula de matemática de hoje, vamos fazer o LIPA, páginas de número 51 e 52, certo? Então, vamos lá! Primeiro ano, aqui na página de número 51, no exercício de número 15, diz assim, observe o quadro numérico. Primeiro ano, esse quadro numérico que vocês estão vendo aqui, começa no número 41 e vai até o número 60, certo? Então, vamos lá! Contem comigo! 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 69, 60, certo? Bom, aqui diz assim, ó, pinte no quadro numérico os números indicados pelas crianças. Então, vamos lá. A letra A, este menino aqui, ele está indicando o número 47. 47, o 47 é esse aqui, certo? Muito bem. A Proana pintou de amarelo. Você pinta da cor que você quiser, combinado? Bom, essa menina, ela está dizendo 53. 53, 53, será que... Não, este não, 53. Achei aqui o 53, certo? Essa outra garota aqui, ela está dizendo 60. O 60 é esse aqui, certo? Muito bem. Bom, e o número que este menino está dizendo aqui, ó, é o número 45. 40 e 5. Ah, encontrei o 45. Muito bem. Você precisa dar uma pausa no vídeo para colorir, certo? Sabendo que a professora Ana pintou de amarelo, mas você pode pintar da cor que você quiser. Combinado, primeiro ano? Bom, passando para a página de número 52. Na página de número 52, tem o exercício aí de número 16. E aí diz assim, observe novamente o quadro numérico. Então, vamos observar novamente o quadro numérico, que começa aqui no 41 e vai até o 60, certo? Primeiro ano, qual número está logo depois do número 57? 57. Então, quem vem aqui logo depois do número 57? Quem vem depois? Muito bem. É o 58. Bom, localize esse número no quadro e pinte de vermelho. Então, você vai pintar aqui o número 58 de vermelho. Até aí, tudo bem? Ótimo! Bom, pinte a quantidade de cubinhos que representa esse número. Atenção! Cada barrinha é formada por 10 cubinhos. Então, vocês estão vendo aqui que cada barrinha dessa contém 10 cubinhos, certo? Então, aqui é uma barrinha que contém 10 cubinhos. Aqui, eles estão separados em cubinhos, combinado? Então, vamos lá. O que a professora Ana fez? Como a professora Ana não conseguiu pintar, a professora Ana circulou, mas você vai pintar, certo? Então, aqui ó, 10 com mais 10, 20 com mais 10, 20 com mais 10, 30. Então, eu vou pintar esses três que tem aqui. Certo? Bom, eu preciso pintar 58, já pintei 30. E aí, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já pintei, no caso, 38. Faltam quantos primeiro ano? Muito bem! Eu preciso pintar mais 20. Então, eu preciso pintar mais duas barrinhas aqui, certo? Então, olhem aqui, ó. Você vai pintar mais essas duas barrinhas aqui. Entenderam? Que vai dar 10, 20, 30, 40, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50 e 8. Tudo bem até aí? Muito bem! Na letra B diz assim, ó. Qual número está logo antes do 42? Então, vamos encontrar aqui o 42. Quem vem antes do 42, primeiro ano, aqui é o 40? Isso! Muito bem! localize esse número no quadro e pinte de verde. Então, aqui o número 41, você precisa pintar de verde, certo? E aqui embaixo, pinte a quantidade de cubinhos que representa esse número. Qual é o número agora? 40 e... Muito bem! 41. Então, você vai pintar aqui, ó. 10 com mais 10, 20. Com mais 10, 30, certo? 30. E 1. Tá certo? Ah, não, Prô! Falta mais 1, porque 31. E eu preciso pintar até chegar no 41. Aí eu vou, preciso pintar mais uma barrinha. Entenderam? Olhem aqui, ó. 10 com mais 10, 20. 20 com mais 10, 30. 30 com mais 10, 40. 40 e 1. Entenderam? Entenderam? Porque cada barrinha contém 10 cubinhos, cada barrinha. Entenderam o primeiro ano? Então, você precisa dar uma pause no vídeo. E você pode... Ah, Prô! Mas eu preciso pintar aqui de verde? Pinte aqui embaixo de verde e aqui em cima de vermelho. Certo? Combinado? Não esqueça que você tem que pintar o 48, desculpa. O 58 de vermelho e o 41 de verde. Certo? Primeiro ano. A nossa aula de matemática de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado. Beijo, beijo. E até segunda-feira.